Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, envelhecer com qualidade nos conecta, é isso mesmo, eu tenho certeza que é isso que todo mundo quer, né? E o cara que está aqui comigo, a figuraça, já tive o prazer de conversar com ele outras tantas vezes e ele volta aqui por intermédio de um bom amigo, é isso mesmo, parece que Marcelo Henrique nos uniu novamente, querido doutor Álvaro Barcelos, que prazer em receber doutor, como é que está, tudo bem? Boa tarde, Mano, um prazer é meu estar aqui, né? Conversar contigo sempre é, traz boas vibrações. A gente, a gente conversou no começo de tudo, eu acho. No começo de tudo e em outras, vamos dizer, em outras, em outros locais também de assuntos polêmicos, assuntos menos polêmicos. Polêmicos, pô. Sobre, sobre tudo. Polêmico, não, hoje eu vou falar um assunto que não é polêmico. Hoje é um assunto mais suave. Vamos falar de geriatria, é isso? É isso aí. Essa é a sua especialidade. Essa é a minha especialidade, do geriatria igual sinônimo de envelhecimento com qualidade, né? Então, basicamente é aquele, a gente tenta mostrar o caminho de, de qual é o, de como seguir o envelhecimento, né? Doutor, quando que eu preciso de um geriatra? Depois que sair do pediatra, o ideal já é ir pro geriatra, né? Não é, não é uma reserva de mercado. Não, não, mas vocês estão, não, vocês estão se defendendo, vocês estão se defendendo. Não, mas não, é uma reserva de mercado, mas assim a gente fala, saiu do pediatra, vai pro geriatra. O que que acontece? As mulheres, elas vão pro gineco, né? E aí, estão sempre acompanhando médico. E o homem fica num hiato ali dos dezoito aos quarenta anos que acha que não tem nada, que tá tudo certo, só vai no médico a hora que estraga alguma coisa. Acha que é imortal, né? É, que pode fazer tudo, que nada sente e aí procura o médico só quando tem algum problema. Mas essa, essa, vamos dizer assim, essa, essa, ida ao médico, ida ao geriatra pra fazer um check-up, fazer a rotina, fazer a prevenção, tem que começar a sair do pediatra, vai pro geriatra. Agora, doutor, a gente vive num mundo onde cada vez mais a expectativa de vida tem aumentado. Na expectativa do Brasil, eu acho que aumentou dez anos em, nos últimos trinta, quarenta anos, né? Brasileiro já não vive mais cinquenta anos. Com cinquenta anos já é um pecado chamar alguém de velho. Com setenta anos, poxa, tem, tem pessoas, tem figura, tem pais de amigos meus com setenta anos que cê não dá cinquenta, doutor. Me lembro que a minha avó tinha setenta anos, cê não dava cinquenta pra ela, né? O que que, o que que, o que que você atribui isso, por exemplo, esse aumento da expectativa de vida e qualidade de vida? Então, se a gente pensar que é pouquinho tempo, nós estamos falando aí de setenta anos, que a gente praticamente aumentou em vinte anos a expectativa de vida, né? A gente, hoje, em média, aqui na região de Criciú, a gente, a média de expectativa é setenta e oito, setenta e nove anos, ou seja, a partir de agora, quem tem menos que isso, tem que chegar a isso, porque essa é a meta. A meta, a meta. A meta, né? Então, vamos botar o oitenta pra arredondar. O que que, o que que melhorou, né? O que que a gente vive mais? Primeiro, a medicina evoluiu muito, a parte tecnologia, a parte de prevenção e a questão de entendimento sobre as doenças. Vacina, né? A gente teve o covid. Pra falar nisso, a expectativa de vida no Brasil diminuiu dois anos por causa do covid. Então, antes era, é, antes era até setenta e seis, setenta e sete, diminuiu dois anos por causa covid. Então, são, são coisas que vão acontecendo, que vão aumentando ou diminuindo e a vacina, a medicina, hábitos, né? A gente sabe muito mais o que causa problema, a gente tem mais muito recurso pra dar esse suporte pra gente envelhecer por mais tempo. Ô, doutor, assim, é, você lida com pessoas mais velhas, né? A, a, o, o residencial geriátrico Nova Beluno está lá pra atender pessoas, né? Vamos dizer assim, não é no final da existência, não é, não é isso que, não é depósito de velho, né? Não é, não é essa concepção. Só quando você lida com pessoas mais velhas por ser um geriatra, você lida com pessoas mais perto da morte. Como é que você lida com a morte? Então, o geriatra, ele já tá, vamos dizer assim, ele tá atendendo as pessoas que tão, eu, eu digo que é o último suspiro, né? Tá. E é, e eu sou paliativista, então, além de geriatra, eu cuido de pessoas em parte terminal da vida, né? E é uma das coisas que eu mais gosto estudar, é a morte, né? Então, assim, a morte pra mim é algo, que eu poderia ficar aqui aí, mano, a tarde toda falando sobre a morte, contando os casos de pré-morte, daquele último, vamos dizer, o último suspiro, o último sorriso, o último olhar, a gente teve muito no Covid agora isso, mas a morte é uma, é um, faz parte de todas as, de todos nós, né? É a única certeza que a gente tem depois que a gente nasce, é que a gente vai morrer e, e é igual pra todo mundo, o que eu digo é que a morte, ela é exatamente pro rico, pro pobre, pro feio, pro bonito. Ela vai chegar. Ela vai chegar e tu pode ter o seu maior milionário do mundo, ela vai chegar pra ti também. E ela faz parte, então, o que que a gente tem que falar? Tem que falar dela, porque a gente vai morrer e a gente pode morrer feliz. Agora, doutor, olha só, uma, uma das coisas que, que eu vi algumas pesquisas britânicas, a gente vai lendo, né? É que, é, é, nos momentos terminais, né? A, uma pesquisa revelou que muitas pessoas não lembram do filho, não lembram da esposa, muitas pessoas lembram dos bons momentos que viveram e sorriram com os amigos. É verdade isso? É verdade e, e a outra questão, mano, é quando a gente tenta realizar aqueles pacientes que tem uma doença terminal, um câncer, que é o mais fácil, assim, de a gente exemplificar, daquele último desejo, sabe? Tá. Eu vou dizer assim, ó, que nunca ninguém me disse, poxa, eu queria ter tido um carro melhor, eu queria ter tido uma casa mais confortável, não, eu queria ter tomado uma gelada com meus amigos, eu queria poder agora tá aqui com, com o meu melhor amigo, ou com o meu, com a minha família, são os pequenos momentos, as pequenas coisas que realmente fazem diferença da nossa vida. A gente sabe que, eh, programar o envelhecimento econômico faz parte, né? Mas, aquilo que a gente pode ter um, um conforto, uma segurança na velhice, lá no final da vida, é o suficiente, todo o resto é vaidade, e a gente deixa de viver pra poder ter essas vaidades. Então, assim, as pessoas só se dão conta, ou quando tão morrendo, ou quando tem alguma doença, que dá um, um saco, um sacode. Um sacudão lá. É, em todo mundo, então, basicamente, é essa, essa sensação que todo mundo que lida com a morte, que lida com pacientes terminais, é que tem, é que a gente não dá importância realmente o que vale na vida, que são as pequenas coisas. Qual foi o pedido mais inusitado que você respondeu, recebeu de um paciente, prestes a partir, doutor? Tem um que você lembra? Tem, tem vários, mas tem um, assim, que, que, que é lá o tempo que eu fazia a residência de geriatria em Porto Alegre, que ele tinha um, um câncer de esôfago, então, ele não podia se alimentar pela boca, ele tinha que se alimentar por sonda, e ele queria tomar uma cerveja, né? E, ah, provavelmente morreria nos próximos dez, quinze dias, mas a gente sempre tentava realizar, o que que o senhor quer? Eu quero uma cerveja, só que pra tu entrar com uma bebida de álcool no hospital, é muito difícil. E aí, o que que a gente fez? Levou pra comissão de ética, a comissão de ética permitiu, só que ela permitiu sem álcool, eu disse, ó, aqui tá, não, não tá entendendo, eu não quero, eu não quero sentir o amargor, a gente ia dar sem a sonda, sem nada, ia passar, e ela ia, provavelmente ele até poderia se afogar, mas ele disse, eu não quero sentir o amargor da cerveja, eu quero sentir a tonturinha da cerveja. A gente teve que entrar com, com um pedido e a gente conseguiu dar a cerveja com álcool pra ele ter esse prazer e aquele sorriso e aquela lágrima, né, que basta, a gente pode olhar, olhar de uma forma simplória, que uma lágrima é um, é uma gota d'água, mas o que deveria ter de sentimento dentro daquela gota de, de alegria, de despedida, enfim, o que que passou naquele coração, naquele momento de sentir, última vez, um gostinho de cerveja, que é uma coisa que a gente basta ir lá na geladeira, abrir, placa e tomar e a gente não dá valor, por isso que é o valor das pequenas coisas da vida. Na verdade, o valor tá nas coisas mais simples, né? Exatamente. Nos sorrisos mais sinceros, né? Pra quem tem filho, né? Ver um sorriso de um filho, um beijo de um filho, assim, com aquele, com aquela emoção de, né, de ser o herói dele, do seu pai dele, ele vir te abraçar, te beijar, isso, não vai ter, isso aí vai ser, não tem dinheiro que pague, né? Porque isso é algo autêntico de uma pessoa inocente que não tem malícia, que é uma criança. Mas olha só, vem cá, quando a gente vai ficando velho, é, quando vamos envelhecendo, né, não ficando velhos, né? Ah, geralmente vamos ficando mais teimosos, né? E eu acho que não é, isso não, não falo por mim, acho que falo por qualquer pessoa, né? Porque nós vamos tendo certeza do que a gente quer e o que não quer, geralmente uma pessoa mais idosa não tem que agradar mais ninguém na vida, né? Então ela tá se lixando pra opinião dos outros, como é que você lida com isso, com essa teimosia inerente à pessoa mais velha? Então, é, isso é mais comum no consultório, né? O consultório, e é a grande maioria da teimosia em homens, tá? Assim, não tem estudo, não tem como provar, ó, é homens, são mais teimosos. Eu conheço, mas vem a temosa, não é? Temosa aí, senhora. Mas, mas é, é o jogo de cintura, não adianta contrariar, os idosos, eles têm essa premissa de pouca, pouca mudança, né? Eles, eles, a gente vai tornando-se menos maleável e mais, eh, rígido no caminho, no final da vida. Eu acho que é uma questão de, 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 de ter a sensibilidade de ir falando aquilo que a pessoa quer escutar de uma forma sutil, de tentar convencê-la de uma forma sutil, mas às vezes não dá e tá tudo certo, as pessoas são singulares, as pessoas são diferentes uma da outra, né? São singulares, mas, mas a teimosia tá ali, não, não, não sai, né? Não sai, não sai, tá grudada. Mas geralmente eu vejo muito, doutor, assim, pelos casos de família, é o idoso não querer tomar remédio. Isso aí, doutor, bah, não querer fazer um balaio com os remédios, trocar, não querer tomar medicação, reclamar. As coisas que mais os filhos, né? Que geralmente esses idosos vão com os filhos, além do remédio, é tomar banho, né? Ah, banho também? Banho também, pega agora um dia como hoje, assim, pra que que eu vou tomar banho se eu não vou sair de casa, barará? A, a negligência da, 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 né? Pessoal de banho, escovar os dentes, isso é uma coisa que também vai passando com o tempo e eles vão tendo essa, essa dificuldade. Todo mundo tem aquele avô que diz, ei, matou um banho, não matou um banho, a negligência de, de banho, né? Da auto-higiene e de medicação também. E aí, assim, né? Tu vai tentar convencê-lo, mas às vezes tem essa dificuldade, assim, de, de convencer que aquilo é o melhor pra ele, que se ele não tomar uma medicação vai complicar, mas tem alguns que nem enfiando goela abaixo. Não vai, né? Não vai. Sabe que eu tenho uma lembrança, Alvaro? Ah, uma das, acho que uma das únicas lembranças que eu tenho de uma tia, avó minha, irmã do meu avô, que já partiu e ela tinha Alzheimer. E, e eu lembro, sei lá, devia ter sete, oito anos, fui visitá-la com a minha mãe, com o meu avô e, e eu, eu, eu lembro do, da imagem, eh, que ela viu o marido dela também já, mais velhinho, ele diluindo um remédio no suco de laranja, só que ela viu ele diluindo e ela não tomou. E eu me lembro da, da briga que deu, eu me lembro que era da teimosia, da briga, por ela só ver ele, ele, ele diluindo o medicamento, ela não tomou de teimosia e foi uma, não teve jeito, cara. E aí, depois disso, dificilmente ela vai tomar. Suco. Suco de laranja, que ela vai sempre correlacionar, o que que a gente faz? A gente, às vezes, bota remédio no iogurte, bota remédio no, no, da noninho, da misturado com a banana. Ah, é. Principalmente os pacientes que tem, assim, aquele Alzheimer ainda da forma leve pra moderada, que ainda, né, se, vamos dizer assim, ainda tem uma opinião formada, ainda que diz sim, não, a gente tem que enganar, porque às vezes essa medicação é fundamental pra controlar sintomas, né? Então, vai no iogurte, mas isso aí se pegou, dificilmente, tem agora uma, uma, uma residente lá na, na Beluno, que ela dizia que toda a água tava envenenada, né? E aí, pra dizer que não, pra mostrar pra ela que não, aí a gente tinha que ir lá, eu tinha que beber, ó, a senhora tá vendo? Vai beber, vou pegar a minha água e vou dar pra senhora ver como não tá envenenada. Até ela adquirir a confiança em toda a turma pra dizer, não, agora realmente tá certo. Mas foi assim, foi uns dez, quinze dias pra convencê-la do inverso. Eu já vi algumas, algumas mães de amigos dizendo que estavam sendo roubadas. Bah, doutor, uma, aí causa uma confusão infernal, você tem que botar câmera em casa, né? E quando você vai ver, não tem nada. E, e, e é comum, as, né? As, as, contém ali um pouquinho de Alzheimer, roubaram a minha joia, a empregada, né? Ah, pegou não sei o que, levou uma roupa que tinha e é só confusão. E pra desmistificar isso, pra dizer que isso não aconteceu, é uma trabalheira. E às vezes tu não, não consegue. Não consegue, né? E o que é que acontece? Depois passa uns três, quatro meses, vai lá procurar, não, tá lá escondido porque ela foi guardar, esqueceu onde tinha guardado e tava lá. E pra provar que, que, ah, não, vocês compraram outra, porque essa aqui ela não tem. E aí é jogo de cintura e e ser maleável. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos lá. Tenho prazer de receber ele, doutor Álvaro Barcelo Júnior, de Geniatra, tá aqui batendo um papo comigo, você já precisa do Geniatra? Segundo o doutor, todo mundo precisa, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Ah, voltamos, o Manos Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, envelhecer com qualidade, doutor Álvaro, nos conecta, é isso mesmo? É isso mesmo, envelhecer, qualidade, é ter sensações, experiências na vida e o que que seria isso, né? A não ser ser feliz e tocar a vida e seguir em frente. Doutor, qual é a grande premissa da 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 Nova Beluna? Porque eu eu tenho aqui uma, são aqui ó, trinta e três, trinta e dois residentes hoje, né? E eu tô vendo aqui, tem um planejamento pra ser a maior clínica de idosos até dois mil e trinta. Cês tão com a pretensão boa, hein, doutor? Nós estamos ambicioso, mano, a história da da Beluna é uma história bonita, que é um sonho meu de acadêmica e aí conseguir. Sonho mesmo? É, sonho meu, porque eu morei, morei um ano com meus avós e e sempre senti a falta de ter aquela, poder sentar hoje de manhã, eu tava lá, vim direto pra cá de sentar, de jogar dominó, de jogar baralho, de de ir no sol, tocar, conversar. Então era um sonho meu de acadêmico, eu tinha prometido pro pro meus avós que um dia ele tem um residencial, aí achei colegas, montamos residencial. Tá, mas pra cuidar deles ou não, não deu tempo? Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo, mas pra, mas hoje eu tenho a sensação que eu tô sempre perto deles de alguma forma, né? Essa, essa retribuição daquilo que eles, que eles me puderam ensinar, me puderam moldar o meu caráter, hoje eu consigo de alguma forma tá lá e e e retribuir essa 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 benfeitoria que eles fizeram atrás pra esses idosos que moram conosco. A gente tinha, era só pra ser um residencial, veio o covid, o covid deu uma chacoalhada, a gente perdeu oito pacientes, oito residentes em final de dezembro de dois mil e vinte, tava quase chegando a vacina, mas não teve jeito, e aí a gente teve que se reinventar e aí a Nova Beluno hoje é um grupo Nova Beluno, longevidade, onde a gente tem já uma outra, uma filial, uma 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 extensão que é o talvez é o residencial geriátrico mais bonito que eu conheço aqui do sul do Brasil, que é em Capivari de Baixo, que é nosso, nossa matriz de negócio, a gente tá indo agora pra Balneário Camboriú, construir um prédio vertical de dezesseis andares, então junto com uma parceria aqui de uma uma construtora aqui de Criciúma, mas ainda isso aqui é um spoilerzinho que um dia eu venho aqui pra nós falar sobre isso. Ah, esse não tá liberado ainda? Não, tá. E a gente com o sonho mais audacioso meu, que aí é uma é um projeto de vida, a gente, esse já tá sim, porque esse a prefeitura já já liberou, a gente vai construir um bairro planejado aqui em Criciúma, ali pertinho da Plação, naquela região da linha Batista, onde vão ter oitenta casas, são dez apartamentos com vinte, vinte apartamentos por vinte, são dez prédios com vinte apartamentos, com hospital, com farmácia, com supermercado, mas vai ser um bairro só pra quem quer envelhecer com saúde, então ele vai ser todo moldado pra envelhecer com saúde, as pessoas vão dar com 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 smartwatch, né, pra pra poder medir sinais, palmilha, o copo vai saber quanto que eu tô tomando de água por dia, quanto que eu tô fazendo xixi, quanto que eu quanto que é, então vai ser tudo pra fazer a prevenção, não só de pessoas, que a gente fez uma parceria com uma equipe de pet, mas também pros cachorros, pros gatos, pros bichinhos de estimação, ter um envelhecimento saudável. Vai ter um spa lá dentro, ou seja, tipo um curotel vai tá dentro dessa cidade, então assim, isso já tá aprovado pela prefeitura, a gente já pode falar, a gente assinou ontem um contrato com a empresa de Floripa, que é, foi feito, que fez o paisagismo da, do Floripa Airport, então assim, a gente vai fazer algo muito diferente aqui pra região de Cricima e vai ser o primeiro do Brasil, por isso que a gente é ambicioso e audacioso de fazer algo desse, não tem, tem algo parecido, mas não tem nada como isso aqui. Vai ter escada rolante no chão, aquela ou não? Vai ter aquele carrinho de golfe, aquele carrinho, aquele barco, né? Aquilo é top, doutor, mas isso vai ser voltado especificamente, por exemplo, quero, tenho, quero colocar o meu avô, eu não vou colocar mais ele num residencial geriátrico, ele vai viver num local, é isso? Isso, é pra aquela pessoa independente, né? O residencial, ele vai ficar mais pras pessoas que precisam de um atendimento mais intenso, assim, aquele que precisa de um cuidador vinte e quatro horas, que precisa de um cuidado mais intensivo. Vai ter baile, doutor, baile? Tem que ter, né? Nabingo, baile, vai ter essa coisa, tudo isso aí. Lá vai ter co-work, co-business, a gente tá falando até, brincando de fazer co-pet, que vai ser encontro dos bichos, então assim, vai ser absurdamente interessante em relação ao envelhecimento. E agora, dia primeiro de outubro, depois a gente vai combinar aqui, mano, de vir falar sobre o primeiro simpósio sul-brasileiro de longevidade que nós estamos organizando, e aí lá a gente vai largar o spoiler do que que vai ser isso tudo. Tô indo dia vinte e quatro de setembro a Porto Alegre. Primeiro de outubro, primeiro de outubro, tá. Combinado? Combinado, né? É, não, vamos, vamos vir aqui falar sobre isso, porque vem gente de Porto Alegre, vem gente de Paraná, e eu tô indo dia vinte e quatro de setembro pra falar em Porto Alegre do sucesso da experiência da Nova Beluno. Bom, essa semana o pessoal da Nestlé teve aqui, a gente é a única clínica do estado de Santa Catarina a ser cem por cento Nestlé, então a gente tem o B2B, B2C, toda aquela coisa de parceria, e agora a gente ficou bem... Só produto de qualidade. Só produto de qualidade, ficamos lisonjeado, que agora nós vamos ter a nossa própria caixa de especialidades da Nova Beluno, Nestlé. Ah, é, tem um especial? É, vai ter, a gente que vai escolher o chocolate que vendeu nessa caixa. Ah, é, tudo isso aí. Então, aquilo que eu disse, começou pequenininho e estamos, estamos, estamos dando os passos maiores agora. Doutor, me diz uma coisa, pra mim, o mais triste envelhecer, né, pra mim, me ajuda por favor, porque a sua experiência com isso é bem maior que a minha, né, mas o mais triste, né, é, pro um idoso, é ele perder a sua história. Ah, porque a única coisa que sobra pro idoso é o quê? É a conversa e contar a sua história. Esse programa aqui, ele vive de histórias, ou seja, né, eu me alimento de histórias. Ah, e cê não acha isso dolorido também, doutor, quando ele esquece quem ele é, né? Eu acho que isso, né, a gente tava conversando aqui no, no off aqui sobre o Alzheimer, eu acho que é isso, é uma das coisas que mais machuca um filho, um neto, é quando um, um, né, um idoso, um avô, um bisavô, ele perde a sua identidade, porque teoricamente ele morreu, né, ele é um morto vivo, porque o que que é uma pessoa sem história, né, sem poder contar, sem poder, mas aí tem o outro lado, ele não pode mudar a história dele, porque ele não tem como, mas nós podemos mudar a história dele, o fazendo o quê? Dando todo o carinho, todo o amor até o último momento da vida dele, a gente tenta fazer isso ao máximo, tem idosos que o único prazer que hoje eles têm na vida é comer uma banana amassadinha, ah, mas não consegue engolir, ficamos lá quatro horas tentando um pedacinho da banana, se eu tenho um paciente que tem noventa e três, noventa e quatro anos, que ele se alimenta por gastrostomia, que é uma alimentação direto no estômago, mas às vezes ele tem um lápis, eu quero um cafezinho com leite, se monta toda uma equipe pra ele tomar pelo menos um golinho do cafezinho com leite, e o sorriso que ele dá, e o olhar que ele dá, esse não tem preço, então a gente consegue, talvez, eles não contar a história deles, eles não tem mais histórias, mas a gente consegue modificar a história do final da vida deles, que é o que é isso que a gente se preza, né? E a dignidade, mano, porque assim, a partir do momento que a gente morre, eles morrem lá dentro, a gente tem todo um culto lá dentro de preservação da identidade das pessoas, não é o Joãozinho que tá lá deitado, não, lá é o João da Silva, que é isso, que é pai desse, que é filho desse, que é disso, todo mundo tem uma história e tem que ser respeitado até o último suspiro, e é isso que se chama dignidade. Doutor, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Maravilhoso, né? Parabéns, obrigado pela, pelas histórias, né? Obrigado pelas aulas, prazer em lhe receber aqui. Obrigado, mano, obrigado por estar aqui, fico à disposição, sempre trocar uma ideia, gosto muito desse, dessa interatividade aqui contigo, sempre bem, vamos dizer assim, bem reto no assunto, sem, sem dobrar a esquina. Eu quero te desafiar pra gente falar um programa inteiro sobre a morte. Esse. O que que você acha? Vamos fazer um desse, eu e você? Eu, eu, esse é o assunto que eu mais gosto de falar, porque aí eu posso contar as histórias. Eu acho que, acho que a gente se identifica com as histórias dos outros, e assim, é sempre muito difícil, né? Porque a gente pega isso e acaba sofrendo junto, mas é assim, é uma das coisas que eu mais gosto de falar, é sobre a morte. Vamos falar então, está combinadíssimo o doutor Álvaro Barcelos Júnior, ele do residencial geriátrico, um dos sócios, né doutor? Um dos sócios, exatamente. Somos em três lá. Três sócios? Isso, eu, doutor João e doutor Vitor. Eu já conversei com o doutor João e doutor Vitor? E agora, eu não me lembro. O João é anestesista, o Vitor Emato. Eu, eu acho que o João, eu já conversei com ele. Improvado. Se eu não me, eu acho que eu já conversei com o João e com outro anestesista junto, fazendo balaia uma vez. Pode ser, pode ser. Eu acho que foi, a gente fez um balaia uma vez. Pode ser, sim. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado também, mano, um abraço. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show, não esqueça de uma coisa, a única certeza que nós temos nessa vida é ou que vamos morrer, mas que vamos envelhecer, vamos. Somos todos humanos. Tchau. Tchau. Tchau.